Falando da eliminação de ontem, de A Fazenda, depois daquele episódio degradante que foi a história do cocô, não é? A Ingrid saiu, foi eliminada, não seria ela se as coisas tivessem seguido o curso normal, pelo que parece, seria a Rosiane, a Débora ia continuar na casa de alguma forma, mas o público rejeitou veementemente o que aconteceu e aí ela acabou sendo eliminada. Uma burrice da direção do reality, por quê? Já vai deixar o Felipe bravo! Eles se aproveitaram da coincidência de tudo acontecer na véspera da eliminação e deixaram por conta da eliminação, a gente não tem nada com isso, a gente advertiu um, advertiu outro, embora aquela advertência para ela não colou, não tinha áudio, botaram legenda no monitor da foto, está muito esquisito, desculpa a furada. Mas, se as coisas tivessem sido feitas da maneira como elas deveriam ser feitas, ou seja, a menina aprontou tudo que aprontou, aquela coisa absurda, ela teria que ter sido expulsa e ela seria expulsa e aí o que ia acontecer? Eu ia ter pela primeira vez uma roça de duas e aí é que eu queria ver o fogo no feno realmente, aí uma das duas ia ter que sair, eu acho que acredito que seria a Rosiane ou não a Débora, mas que isso ia prender muito mais o público e ser uma roça que realmente ia ficar, né? Aquela de botar fogo mesmo no feno, mas bobearam, a omissão é tanta que eles acabaram esquecendo desse detalhe. Fazer o quê? Problema deles, eles ganham para isso, se o diretor não der conta do recado, toca o sino e tchau, né? Mas vamos ver mais o que pode acontecer. Mas é engraçado que o público ficou bem balançado nessa roça. Ficou, né? Por mais que a Débora seja uma das favoritas, ela perigou sair. Então, na cabine de descompressão, falaram para a Ingrid, olha, foi muito bem alternado aí esse placar, então momentos em que uma saía, daqui a pouco era outra, daqui a pouco era outra, e ficou naquela disputa, quase que ficou ali 33% para cada um. Sabe onde foi definido ontem o placar? Naquele momento que estavam as três já, para a eliminação, que elas já estavam sentadas, antes delas descerem para a varanda, né? Para a varanda, encontrar a Adriane. Naquele momento foi que foi decidido. Mas foi muito pouco. Eu achei... Não, assim, ajudou, mas ali decidiu. Tanto que a Rosiane, você viu que o dia inteiro ficou Débora, Ingrid. Eu achei ótimo a Ingrid ter saído mesmo. Não, tinha que ter saído mesmo. Pelo amor de Deus, né? Agora, a Rosiane, o que foi aquilo também? Festival de palavrão, né? Gente, mas a gente já comentou o nível, né? Ontem, não vamos ficar chovendo no molhado. Mas palavrão ao vivo, quer dizer, eles não respeitam nem se está ao vivo, se está sendo gravado. Não respeita nada. É uma falta de senso absurda. Eu queria muito que ela tivesse saído. Muito, muito que ela tivesse saído, sabe? Ah, mas olha, se for por falar palavrão, acho que vai quase todo mundo. Vai a casa inteira. Porque, olha, eu vou te falar, foi nesse momento aí. Aí ela chamou as meninas de quenga, sei lá do que foi. Sim, mandou tomar no caju. E xingou, falou, mandou, é, foi não sei pra onde. É, eu achei bem, assim, ela se mostrou uma, 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 sabe, meia pernóstica, assim, tipo, foi bem esquisito, sabe? Ah, meio, né? Jogo baixo, realmente. Nem friga de rua tem esse nível. Eu lamento, Rosiane, porque eu gosto muito de você. É verdade. Sou seu amigo, aliás, me considero, né? Tá bem de amigo? Sônia, mas desde, olha, desde muito tempo. Você dançava Raimunda com ela? Não, mas desde muito tempo. A Rosiane é uma batalhadora, mas eu não conheço essa Rosiane aí. É, essa batalha aí, ela vai perder. Essa daí eu não conheço. E eu também não consegui compreender como a Rosiane ficou na frente da Débora. 38%, que assim, por mais que sejam só 3% de diferença do segundo pro terceiro lugar, eu não sei aonde apareceu tanta gente assim em prol da Rosiane, porque a Rosiane no jogo ela nem tinha se mostrado. Exatamente. Ela é quase uma planta, ela sai ali, ela aparece de vez em quando. Eu tô pensando em uma coisa aqui. Uma planta boca suja. A Rosiane, a Rosiane Pinheiro permanece, a Débora permanece e a Débora, ô, a Débora permanece, a Rosiane permanece e a Ingrid foi eliminada.